Olá, caros estudantes, mais uma vez estamos juntos, eu, o professor Itam Leal, sou professor de língua portuguesa na Escola Municipal Rosa Maria Esperidão Leite, no Distrito de Madinha, e vocês, mais uma vez, aqui, no compromisso de ajudar, de fortalecer o processo de aprendizado de vocês. Então, hoje nós temos mais um tema interessante para falar, não é? Então, o que vamos aprender? O que aprenderemos? Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais da importância da leitura, da literatura indígena e sobre período simples e período composto. Mas antes, não esquecendo, eu preciso me identificar, mostrar, me identificar. Hoje, eu estou vestido com uma camisa branca, um guardaipó branco, que está sobrando uma camisa cinza, não é? Cinza escura. Eu sou uma pessoa afrodescendente de cabelos crespos e barba crespa também, ambos ficando grisalhos, minha pele é parda, meus olhos são castanhos. Então, essa é minha aparência. E, dando continuidade ao tema da nossa aula, ao que nós trataremos hoje, o bate-papo que nós teremos, vamos começar falando de, da importância da leitura, né? Quanto à importância da leitura, nós temos que lembrar o seguinte, o mês de abril é um mês muito importante no que diz respeito à leitura, né? Porque o mês de abril, ele comemora especificamente ou mais intensamente a importância do livro, né? Então, não só no Brasil, mas também fora do país, o livro é evidenciado nesse mês, a importância do livro é evidenciada nesse mês. Por exemplo, no dia 2, no dia abril, comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil. No dia 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, aqui no Brasil, também comemoramos o Dia do Livro Infantil, só que no dia 18. Dia 19 é o Dia do Indígena, né? Essas pessoas tão importantes, esse grupo étnico tão importante que influencia a cultura do povo brasileiro. E no dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. Então, abril é o mês importante para o livro, para a leitura. E aqui, em termos de cultura, nós reverenciamos a cultura indígena, a influência da cultura indígena e a importância dos indígenas para nós brasileiros. Já que vamos falar de leitura, para iniciar, eu quero evocar aqui a imagem de um dos intelectuais da educação mais importantes do nosso país, que é Paulo Freire. Ele diz que, com relação à leitura, que é preciso que a leitura seja um ato de amor. Por que um ato de amor? Nós podemos interpretar essa frase de várias maneiras. Mas eu creio, eu interpreto da seguinte forma. Um ato de amor porque a leitura te liberta. A leitura te faz evoluir. Você tem o amor consigo mesmo. Você pratica esse ato de amor consigo mesmo. E depois você vai praticar esse ato de amor para com outras pessoas. Porque quando você se liberta, quando você evolui, e se você tem amor pelo outro, pelo próximo, você também vai ajudar o outro a evoluir. Então, a leitura pode transformar vidas, transformar o mundo, através desse ato amoroso que é ler. Ler, evoluir, se emancipar e ajudar com que outras pessoas também se emancipem na vida, em todos os seus aspectos. Então, você é uma pessoa que tem o hábito de ler, gosta de ler, pratica a leitura diariamente ou de vez em quando. Sabe que isso pode ter mudado sua vida sem você nem mesmo ter notado. Pense na questão do livro didático. Já pensou na importância do livro didático para a sua vida? O que é que ele já pode ter feito durante esse período que você frequenta a escola? Os conhecimentos que ele te traz e você levará para a vida? Não só para a sua vida pessoal, mas para a vida de uma coletividade também que você pode influenciar. A depender da profissão que você vai seguir, a depender do seu ponto de vista, com relação ao mundo de uma forma geral. A contribuir com outras pessoas. Então, a leitura, ela te coloca em lugares que você muitas vezes nem imaginava que iria chegar. Então, prestem bem atenção nessa pequena tirinha. Olha o que ela diz. Não adianta gostar de ler, não é? Se você não pratica a leitura. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não. Por quê? Então, o livro, ele não é algo para ser deixado de enfeite em cima de um estante. O livro, ele foi escrito para que a gente, além de lê-lo, a gente possa interpretar a nossa realidade também, para que essa interpretação da realidade possa nos ajudar a crescer mais, a amadurecer mais, em vários aspectos profissional, pessoal, psicológico, físico. Então, a leitura, ela te traz uma reflexão e uma maneira que você vai utilizar para evoluir em vários aspectos da sua vida. A leitura é imprescindível na vida, na nossa vida. Então, os livros que lemos influenciam muito no que pensamos, como pensamos e por que pensamos. é uma conexão com as respostas que precisamos para evoluir. Olhe, essa palavra é importante quando diz respeito à leitura. Evoluir. Vamos assistir a um pequeno vídeo, né, que nos vai dar uma, vamos dizer assim, um sinal de como a leitura é importante, né, o ato de ler, o ato de estudar, é importante e nos faz crescer. Então, vejamos esse vídeo e depois tiremos as conclusões. Você vai conhecer agora o Joel, ele é um catador de recicláveis que ajuda o pai no trabalho. No meio de muito lixo, ele encontrou livros e decidiu estudar para entrar na faculdade de medicina. Com poucas condições, mas com muita vontade, ele conseguiu passar o vestibular. A conquista do Joel encheu de orgulho os colegas da Associação de Catadores. O jovem de 22 anos é um dos catadores de medicina da UFPA. Nos últimos dois anos, Joel trabalhou junto com o pai na cooperativa de catadores, que fica no bairro de Júlio, Curas, em Belém. Uma parte da literatura que Joel usou para se preparar para o vestibular de medicina foi resgatada durante a coleta seletiva. O nosso trabalho, a gente tem um percurso determinado, a gente vai fazendo de porta em porta. O país sempre tinha, algumas pessoas assim que tinham simpatia. Por saber realmente a nossa situação, a nossa trajetória e muitos ao saberem da minha história, se interessavam em ajudar e aconteceram essas próximas materiais justamente para a minha preparação. O trabalho na cooperativa rendia apenas um salário mínimo por mês, sem dinheiro para pagar cursinho. Joel levava todo o material de expulso para a casa de apenas dois minutos. Trabalhava de manhã e à tarde e à noite se dedicava aos livros. Devido ao empenho, o nome dele, no cristão dos aprovados, era muito esperado por todos. A gente ficou muito feliz porque, pelo fato de a gente ser catador, muitas das vezes ajudar ele com os livros que ele pedia para levar, para estudar. O pai, o Jonas, foi um dos maiores incentivadores. Foi ele que ensinou o filho a ler aos quatro anos de idade e mostrou que em meio ao lixo era possível encontrar muito conhecimento. Tem muitas pessoas que moram a coleção inteira para cá. A gente tinha muita pena que a gente pede só material desse e só para reciclar, registro um livro desse, que está distribuindo ali conhecimento. O jovem catador que conseguiu superar uma concorrência de 1.314 inscritos para apenas 13 vagas se tornou um exemplo de superação. Agora o Joel já pensa em realizar outros sonhos. O meu sonho é de me formar e poder iniciar uma especialização realmente que eu tenho muitas áreas que eu acho que eu tenho admiração. Entre elas, a geriatria que eu vejo que é um campo que cada vez é uma demanda maior. Você vai conhecer? Então, gente, a gente percebe que a leitura é imprescindível, como já foi dito, de grande importância, porque ela pode nos colocar em lugares que nós nunca imaginávamos que iríamos conseguir chegar. Olha só o exemplo do rapaz do vídeo, o Joel, filho de catador de lixo, filho de catador de reciclável, que se interessou pela leitura, pelos estudos e alcançou o seu sonho, que era ser médico, fazer medicina. Foi aprovado entre pessoas que tinham condição de vida muito melhor do que ele, pessoas de classes superiores à classe dele, superiores financeiramente. Então, veja que ele superou os obstáculos, apesar das dificuldades. E com a leitura, com os estudos, ele conseguiu chegar onde ele queria. Mas a gente tem que lembrar que leitura é um diálogo, é uma conversa entre o leitor e o autor. Quando você está lendo um livro, você está lendo o que alguém escreveu. Então, para você compreender o que essa pessoa escreveu, você tem que estar, de certa forma, situado ou sintonizado com o contexto, não é? Tem que estar contextualizado, você tem que saber, de certa forma, através do seu conhecimento prévio, de alguma maneira, um pouco daquilo que o autor escreveu. Você tem que estar sintonizado com as ideias dele, mas você tem que interpretar de acordo com a sua visão de mundo, com a sua experiência de mundo também. Então, você pode, vamos dizer assim, aceitar, aprovar ou não o que o autor está dizendo. Então, é um diálogo, é um diálogo em que você confronta também suas ideias com as ideias do autor e você pode refutar ou não essas ideias. Estaremos sempre dialogando. Cada livro que nós lemos é um diálogo diferente que realizamos com pessoas diferentes. Só que, não presencialmente. A pessoa escreve, não é? Mas ela não está presente. Só que, ao ler o que essa pessoa produz, nós estamos conversando com ela. E a interpretação, cabendo a nós, deve nos levar a aceitar ou não. O que essa pessoa escreveu. É uma questão de experiência de leitura, é uma questão de vivência, é uma questão de prática de leitura. Não esqueçam que ler é dialogar. E quais são os benefícios que a leitura pode trazer? Quais são os benefícios que você tem quando lê? Eu creio que a leitura é um ato de libertação. Por que libertação? A leitura pode nos levar a nos libertar de ideologias que nos prendem, não é? Do senso comum que traz ideias que muitas vezes são falsas, falsificadas, e nós seguimos essas ideias. Por exemplo, você já deve ter escutado alguém dizer que leite com manga faz mal para a saúde, não é? Então, isso é uma frase que vem do senso comum e que não é verdadeira. Nós sabemos que essa frase, essa ideia foi criada pelos grandes latifundiários, escravocratas, para impedir que os escravizados pudessem tomar leite. Então, criou-se essa ideia para se evitar que os escravos se alimentassem com leite. E também esses escravos passaram a assumir essa ideia, tanto é que não chega até hoje a pessoas que ainda acreditam nisso, algo que não é verdadeiro. Então, a leitura, ela nos liberta, nos liberta de ideologias políticas, não é? Nos liberta de pessoas que possam nos prender, nos dominar política e socialmente. Essa, para mim, é a primeira, o primeiro benefício que a leitura nos dá, ela nos liberta, não é? Então, podemos ter outros benefícios. Os benefícios da leitura são inúmeros e podem ser psicológicos, físicos ou emocionais. Ler ajuda no desenvolvimento pessoal, estimulando a reflexão dos nossos valores e pensamentos. É uma ótima maneira de relaxar a mente e estimula a nossa criatividade e vontade de aprender. A pessoa que lê não conhece a solidão, não fica triste por muito tempo. Conversar sobre o que se lê, também é uma ótima forma de fazer avisades, rendendo sempre assuntos interessantes e debates que estimulam a mente. A informação presente em um livro é valiosa. Existem livros sobre todo tipo de assunto. Por isso, as informações contidas em suas páginas podem ajudar em todos os setores da vida. Então, livros, eles nos levam a caminhar por diversas trilhas, diversos assuntos que nos ajudam na nossa formação de vida. Então, para que serve mesmo o livro? O livro, relacionando o livro e a leitura, para que serve o livro ou para que serve mesmo a leitura? Ana Clara Oliveira, que é uma jornalista e editora do blog da Leiturinha, nos diz o seguinte. Ela nos dá dez motivos para que possamos ler. Então, o primeiro. O livro serve para nos levar para conhecer lugares que talvez nunca imaginávamos viajar, ou até que não existem mais, ou nunca existiram. Para nos colocar em lugares muito diferentes do que estamos, possibilitando que viajamos o mundo por outros olhos, vejamos o mundo por outros olhos. Para abrir nossa mente e ampliar nossa visão de mundo, para além do que conhecemos e vivenciamos. Para aboçar nossa curiosidade e despertar novos interesses. Para dar a conhecer grandes e incríveis personagens, sejam eles reais ou fictícios. Para ampliar nosso vocabulário, colaborando para que nos comuniquemos melhor, seja por meio da fala ou da escrita. Para estimular a empatia, a solidariedade, o respeito. Para colaborar para uma leitura de mundo mais crítica. A habilidade fundamental nos dias atuais, em que somos bombardeados por informações a todo momento. As fake news estão aí, nos levando à desinformação. Então, ler livros sérios para fugirmos, para evitar sermos enganados. Para estimular a imaginação e a criatividade. É uma realidade importantíssima, não só na infância, mas durante toda a vida. Para desenvolver e fortalecer os laços de afetos. Seja com as pessoas que já conhecemos, ou com aquelas que conhecemos por meio de livros. Então, a leitura, ela... Ela nos leva a refletir, a pensar os vários aspectos da nossa vida. E tentar, de certa forma, nos emancipar com relação a todos esses aspectos em que somos envolvidos pela vida cotidiana. Olha só. Já que falamos, nosso assunto também, diz respeito aos indígenas. Nós temos que pensar, de certa forma, que essa leitura trouxe os portugueses até o Brasil. Como é que eles obtiveram informações? Eles já tinham certeza de que, do lado de cá, do mundo, havia terra. Como é que eles souberam de tudo isso? Através de leituras que eles fizeram também. Eles aprenderam a ler os astros para poder navegar. Para poder navegar. Eles usaram a leitura como ciência para poder construir seus navios. Então, a leitura, ela tem uma importância secular, milenar, e nos faz evoluir em todos os aspectos. Observe o que diz aí a tirinha. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como os portugueses já sabiam, chegaram aqui. E o rapazinho diz, como assim? E a versão dos índios? Será que os índios, eles também não tiveram a forma de leitura? Nós sabemos que os indígenas, eles têm uma cultura ágrafa. Ou seja, a cultura dele é transmitida de forma oral. De forma verbal, de pai para filho, e assim sucessivamente. Mas será que eles pararam por aí? Será que eles não evoluíram? Será que eles não saíram da sua vida tribal para ganhar a vida de outra forma? Para ter novas experiências? Como os indígenas são vistos pelas pessoas ditas civilizadas? Estas são as imagens que retratam o dia a dia das tribos indígenas do Brasil. Mas será que, em meio a esses costumes, algo não mudou? Será que, mesmo valorizando a sua cultura, os povos indígenas não partiram para novas experiências fora do seu lugar de origem? O que é que vocês acham? Será que a cultura indígena permanece do jeito que sempre foi? Porque na imagem das pessoas civilizadas, os índios não evoluíram. Eles permaneceram e permanecem deste mesmo jeito que a gente vê nas imagens. Mas será que eles não se arvoraram, não tentaram entrar em outro âmbito de vida, em outra forma de vida, evoluir em outros aspectos? Então, vejamos este vídeo, que vai dar um pouco de uma certa resposta sobre isso. O que é que eles acham? A escola aqui no PICOL está avançando bem. Estou falando isso porque, primeiro, começou em 2001, dois professores e agora já tem cinco professores aqui. E o vice-diretor, meu filho já deu um ano de aula, então, estudou nessa escolinha aqui. Com a cobertura de palha, enfrentou e chegou a ser a profissão já. Quando tem as profissões informais, oferecendo-se, acabaram de dar um esforço para o resto de cada vez mais. Nossos alunos, ele tem assim, é meio quietinho, né? E na Escola do Bravo, é muito assim, os alunos gritos, o professor, para ele é um pai, né? Então, respeitam muito. Eu acho muito legal de professores, de um trabalhado na sala de aula, até mesmo para conservar a língua, a tradução mesmo, né? Porque aí a gente trabalha as duas línguas. Quando a gente entra em férias com o recesso, as crianças já perguntam quando vai ser, vai começar a aula. Então, hoje em dia, dependemos muito da escola, também, para fortalecer a nossa vida. Porta-feira é, para nós, um dia a dia muito especial, porque ali a gente aprende muitas coisas, né? Até dos nossos pais velhos, caciques, fachéses e outros, mas lideranças criptuais, né? Você reúne várias informações, cultura, religião. Nós temos que manter aqui a nossa vida, porque o Deus, 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 Então, pessoal, podemos perceber que os índios, eles fazem novas experiências, já estão saindo das suas tribos e ganhando o mundo. Então, observem que, apesar disso, apesar dessas novas experiências, os indígenas, eles continuam preservando a sua cultura, não é? Eles valorizam aquilo que ele é de raiz, de origem. Então, estão ganhando o mundo, estão se emancipando, estão partindo para outros ambientes de vida, mas continuam conservando a cultura que eles, não é? Que eles é de origem. Então, esses dois são dois exemplos de indígenas que saíram do seu ambiente de origem e que entraram em outras situações de vida. O doutor Israel Tuyuká, que era indígena, observe essa cena aí, a cena da sua formatura. Então, os índios estão também se emancipando. Essa outra pessoa, a Dayana Molina, ela trabalha na área da moda, mas percebam que ela valoriza ainda a sua cultura, mesmo dentro daquilo que ela produz no que diz respeito à moda. Esses são dois exemplos de indígenas que se emanciparam, mas que continuam valorizando a sua cultura. Então, infelizmente, ainda existe muito preconceito com relação aos indígenas brasileiros. Não só os brasileiros, mas os indígenas brasileiros, eles sofrem preconceito desde que os portugueses aqui chegaram. Há pessoas que ainda têm em mente e que pensam e praticam dessa forma, né? Pensam dessa forma e praticam essas atitudes negativas com relação aos indígenas. Eu trouxe aqui quatro frases que são preconceituosas com relação aos indígenas e que pessoas insistem em conservar esse tipo de pensamento. Os indígenas são preguiçosos e não gostam de trabalhar, mas será que eles são preguiçosos ou que eles têm uma cultura diferente da nossa? Os índios, eles tiveram certa resistência à escravidão, e por isso se lançam ideologias para que se faça imagem negativa com relação aos indígenas. Nossa sociedade é mais avançada, não temos nada a aprender com os indígenas. Será que não? Será que não podemos aprender a ser mais ecológicos, a ter uma relação com a natureza da mesma forma que os indígenas? Os índios atrasam o desenvolvimento do país. Outra frase preconceituosa. Em que os índios nos atrasam? Atrasam o desenvolvimento desse país. Os índios estão perdendo a sua cultura. Nós vimos no vídeo agora que os índios não estão perdendo a sua cultura. Eles estão ganhando novos espaços, mas eles preservam a sua cultura. Então, essas frases que são lançadas e que fazem uma imagem negativa dos indígenas, devem ser evitadas, não é, gente? Eles são pessoas que têm uma outra cultura, têm outra visão de mundo, e que agem de outra forma. Sempre que a imagem do outro... Então, nós temos que evitar esse tipo de frase e de tornar negativa a imagem do outro com relação à perspectiva que nós temos da nossa própria vida, né? Nós medimos os outros a partir de nós. Então, essa... Meu Deus, hoje eu estou perdido. Hoje eu estou tenso. Deixe-me dar uma... Deixe-me dar uma... Hoje eu me perdi. Então, essas são frases preconceituosas que temos que evitar em qualquer circunstância. Porque os índios têm sua cultura, seu modo de vida, que é particular deles. E falando em frases, já que estamos falando em frases, vamos partir para a outra parte da nossa aula, que é justamente falar sobre frase, oração, pedido. Que tal lembrarmos esse assunto agora? Frase. Todos nós sabemos o que é uma frase, não sabemos? Sim, sabemos. Mesmo que intuitivamente nós sabemos o que é uma frase. Então, dando um conceito para facilitar o entendimento, todo enunciado linguístico com sentido completo que estabelece uma comunicação é considerada uma frase. A frase pode ser formada por uma palavra ou conjunto organizado de palavras, podendo ou não ter verbo ou locução verbal. Então, verbo é uma palavra só, locução verbal, são duas ou mais palavras, dois ou mais verbos que têm um único sentido. Então, quando eu digo que a frase é um enunciado linguístico, eu estou dizendo que ela é expressa em uma linguagem verbal, que pode ser escrita ou falada. Uma frase não é simplesmente um conjunto de palavras. Para que seja frase, para que a frase seja verdadeiramente uma frase, ela precisa ter ordem, sentido completo. Primeiro exemplo. Cultura há com indígenas, nossa os contribui. Percebam que nós temos as palavras dispostas, mas elas não têm ordem, portanto, o sentido fica prejudicado. Observem agora o segundo exemplo. Os indígenas contribuem com a nossa cultura. Então, para o enunciado ser uma frase, ele precisa ter ordem e sentido completo, para que haja o estabelecimento de comunicação. Uma palavra pode ser uma frase, uma única palavra, ela pode ser uma frase, a depender do contexto em que ela é produzida. Vejamos, você está na sala conversando com colegas, de repente a professora diz silêncio. Essa única palavra, que é considerada uma frase, vai te passar uma comunicação que você vai entender exatamente o que ela quer dizer. Então, ela tem um sentido completo. O contexto te levou a compreender o que é que a professora quis expressar com essa palavra. Silêncio, que é um substantivo. Outro exemplo, você vai ao trânsito, está no trânsito dirigindo, e de repente, num cruzamento, você se depara com a palavra pare numa placa. Você vai compreender exatamente o que aquela palavra, naquela placa vermelha, quer te dizer. Por causa do contexto. Você sabe que está se direcionando a um cruzamento e que você não pode ultrapassar porque você pode causar um acidente. Então, dentro daquele contexto, deste contexto, a palavra pare vai te dar um sentido completo, vai te passar uma informação completa. O mesmo acontece com a palavra socorro. Imagine que você está em casa sentado, assistindo TV, e de repente você vê gritos lá fora da sua casa de alguém pedindo socorro. A situação te levou a compreender ou ter a ideia que alguém deve estar sofrendo algum atentado, alguém deve estar sofrendo alguma violência, e você compreende exatamente o que aqueles gritos que vêm de fora estão tentando transmitir para você. Então, uma única palavra, ela pode ser uma frase. Ela é chamada de frase de situação. Por quê? Porque depende do contexto em que ela é produzida. A frase pode ser construída apresentando ou não sujeito. Todos nós já sabemos o que é um sujeito. O sujeito numa frase é aquele indivíduo que pratica, é o ser que pratica ou sofre alguma ação. Depende da circunstância. Então, a frase, ela pode ter sujeito ou não. O primeiro exemplo, Israel, tu e o Ká, formou-se em medicina? É uma frase que apresenta sujeito. Quem foi que se formou em medicina? O Israel, tu e o Ká. Então, a frase tem um sujeito que pratica uma ação. Na segunda frase, são cinco e meia. Não apresenta um sujeito porque ele está fazendo referência a uma circunstância de tempo. São cinco e meia. Não está se referindo a ninguém. Ninguém está praticando uma ação. Então, essa é uma frase construída sem sujeito. Pode não ter verbo ou locução verbal. Então, uma frase ou um período, ele pode ter verbo ou não. Olha o primeiro exemplo. Dia muito chuvoso hoje. Uma frase sem verbo. Sem verbo ou sem locução verbal. Ela é considerada ou chamada de frase nominal porque não tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. O dia de hoje persistiu chuvoso. Percebam que aí já há a presença de um verbo. Então, a frase é considerada uma frase verbal. A chuva persistiu em cair o dia inteiro. Persistiu em cair é uma locução verbal. Ou seja, tem dois verbos. Tem mais de uma palavra. No caso, dois verbos persistiu. O verbo persistir e o verbo cair. que dão a essa frase um único sentido. A essa locução. Ou seja, a locução é mais de um verbo que apresenta um sentido único. E essa frase também é considerada frase verbal. Muitas vezes, gente, nós confundimos essas três expressões aí. Essas três palavras. Frase, oração e período. De alguma forma, elas são a mesma coisa. Depende da circunstância em que ela é produzida, em que ela é escrita, em que ela é falada. Não é? Então, o que é a frase? A frase, eu já disse, que é o enunciado completo que tem sentido. Não necessariamente precisa apresentar verbo. O sentido completo lhe caracteriza. Qual é a característica principal de uma frase é o seu sentido completo? Mesmo que ela não apresente verbo, ela tem que ter sentido completo para ser uma frase. O enunciado precisa ter um sentido completo para ser uma frase. Então, olha, muito alta esta árvore. Não tem verbo, mas tem sentido completo. Você compreende exatamente o que ela quer dizer. E o que é oração? A oração pode ser um fragmento da frase. Basta que ela tenha verbo. Não é necessariamente precisa apresentar sentido completo. Então, a oração não necessariamente precisa apresentar sentido completo. A presença do verbo ou locução verbal lhe caracteriza. Por exemplo, para. Para é um verbo. Mas a oração pode ser um fragmento de frase. Não precisa ter especificamente o sentido completo. Basta que ela apresente o verbo. Estamos indo de apreces. Então, olha a frase em destaque em vermelho aqui. É uma oração. Ela não tem um sentido completo, mas ela apresenta o verbo que é sua maior característica, a presença do verbo. O período. O que é o período? O período é a frase que se organiza em torno de um ou mais verbos ou locução verbal, constituindo-se, portanto, de uma ou mais oração. Quando eu falo em oração, como é que eu vou saber quantas orações tem no período? A depender da quantidade de verbos. O menino saiu cedo e chegou tarde. Veja que eu tenho um período constituído de duas orações, ou seja, a presença de dois verbos saiu e chegou. Então, o período é a frase constituída por uma ou mais orações. e o que caracteriza a oração? A presença do verbo. O período pode ser simples ou composto. A quantidade de orações ou de verbos é quem definirá se o período é simples ou composto. Então, o período é simples, quando ele é simples, ele apresenta um único verbo ou uma única oração. Estamos no outono, então, temos aqui o verbo estar, um único verbo, então, temos uma única oração. o período é simples. O período composto, quando apresenta dois ou mais verbos ou duas ou mais orações. Vejamos o exemplo a seguir. O estudante entrou na sala, deixou o caderno sobre a carteira e saiu para beber água. É um período composto. Então, temos o verbo entrar, o verbo deixar, o verbo sair e o verbo beber. o período é composto, quando ele apresenta dois ou mais verbos. A frase ou período é produzida sempre a partir de um contexto, não é? Que é um contexto que pode ser real ou imaginário. O contexto é a situação que estimula a produção da frase ou do período. Olha os exemplos. Este ano não teremos festas juninas. você sabe por que não teremos festas juninas este ano. Então, há um contexto que me fez produzir esta frase. É o fato de que, devido à pandemia do coronavírus, não teremos festas juninas. Então, foi contextualizada num contexto, numa situação real. Olha a segunda frase. No mundo dos Smurfs, todos são azuis. É uma frase que é contextualizada em uma situação imaginária. Então, toda frase que você produz, ela, essa frase, ela é produzida a partir de um contexto real ou imaginário. A frase ou período pode se tornar um verso, um poema, um parágrafo, um livro, um discurso de qualquer natureza. ela é a base para tudo que falamos ou escrevemos de modo informal ou formal. Certo? Então, essa questão de juntar frase, a importância do livro, a cultura indígena, como é que a gente pode misturar tudo isso? Será que os indígenas, eles têm uma literatura própria? Será que eles não se utilizam de tudo isso, do texto, dos livros, das palavras? Será que eles não têm uma cultura letrada também? Além de revelar, de revelar saberes e modos de vida dos povos originários, textos escritos pelos próprios indígenas são um meio de resistência e uma forma de refletir sobre a pluralidade cultural brasileira. Então, a literatura indígena, ela serve como uma forma de preservar a própria cultura dos índios. Olha o que diz um jornal de grande circulação no país sobre os indígenas que escrevem. Autores indígenas conquistam espaço na literatura brasileira. Os veteranos Ailton Krenak, Viko Openawa e Daniel Mudurupu têm ensinado o país a repensar a sua história. A poeta Júri do Rico e a cordelista Aurita Tabajara estão entre os talentos revelados nas aldeias. Então, estes são os autores que foram citados agora pelo jornal que eu acabei de falar, mostrar. Ailton Krenak, Aurita Tabajara, Júri do Rico, Davi Openawa e Daniel Mudurupu. São autores e autoras indígenas brasileiras, brasileiros, que já ganharam prestígio em nível nacional e, quiçá, internacional também. Eu coloquei em destaque dois autores indígenas, o primeiro é, ou a primeira, é Júri do Rico, que é doutora em teoria da literatura, né, e pesquisadora e curadora de literatura indígena. Esse é o seu último livro lançado, Eu Sou Mako Xhi e Outras Histórias. Nesse livro, Júri do Rico faz o caminho de esvaziar-se para ser preenchida pela memória e pelo pertencimento. Essas duas coisas estão presentes nos escritos poéticos e imagéticos que as palavras escritas agora dão forma. Ela nos presenteia com um mergulho em suas memórias ancestrais e contemporâneas para nos ajudar a criar coragem de trilharmos o mesmo caminho, aceitarmos o que há de originário em cada um de nós e fazermos o caminho de volta da aceitação, do desprendimento, da ancestralidade. Então, ela tenta preservar e trazer a nós a sua ancestralidade e nos dizer que precisamos preservar essa ancestralidade de cada um que nós temos. O outro autor da Vícope Náua Yanomami que é xamã e porta-voz do povo Yanomami. Então, ele tem a sua prática tribal, que ele é um xamã. O que é um xamã? O xamã é um líder religioso, é um líder espiritual e ele pratica isso. apesar de já ter saído de alguma forma do seu ambiente de origem, ele ainda preserva com muita força a sua cultura. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, esta obra não é apenas uma porta de entrada para um universo complexo e revelador, é uma ferramenta crítica, poderosa para questionar a noção de progresso e desenvolvimento definida por aqueles que os Yanomami com intuição profética e precisão sociológica chamam de povo da mercadoria. É como eles se expressam as pessoas brancas, de origem branca, europeia, os dominantes, as pessoas da classe dominante. Então, A Queda do Céu é o título deste livro de Davi Copenau. Então, ficamos por aqui, gente, muito obrigado, valorizem a cultura indígena, valorizem o livro e valorizem também a nossa cultura de uma forma geral. Muito obrigado, boa tarde, até mais. Obrigado.